Eu botei R$158 no CSGO.net, e se liga aqui cara, peguei uma USP Neonoir de R$350,00 StatTrek, peguei uma Voguezinha de R$49,00, uma WP Neonoir de R$259,00, isso aqui eu peguei porque eu tava sem nenhuma skin de Fire Em Seve, e essa daqui eu peguei também por causa disso. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente em live e no CSGO.net, como de costume, para abrirmos muitas caixinhas, e mano, se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net, assim como o Saulo faz, e quiser ter a benção do Saulo, se você quiser aí ter a sorte do Saulo, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito, é isso mesmo. Usando o cupom Saulo, você tem 40% de bônus, tem a sorte do Saulo, que o Saulo vai te abençoar pra você ganhar muita coisa aqui no CSGO.net, e ainda participa de sorteios mensais, né? E o sorteio mensal do mês de abril é dessa carambite doper de R$4.300,00. Pra participar, é só depositar no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos que vamos agora abrir caixa aqui na minha conta. E depois eu ainda vou abrir caixa na conta de algum inscrito que tá aqui no chat. Vamos dar um salve pro chat? Estamos agora com quase mil pessoas na live. Salve, salve, rapaziada. O chat tá animado hoje, hein? Abri live um pouco mais cedo hoje, 4 horas da tarde. Salve, 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 salve pra todo mundo. Ah, temos mil pessoas aí. Vamos lá abrir agora algumas caixinhas. E, mano, um menino aí no chat mandou a cal pra mim. Ele falou o seguinte. Saulão, abre caixas do Fallen e tudo que vier na caixa do Fallen, você coloca no contrato. E é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir tudo caixa do Fallen. Aqui, ó, 5 caixas do Fallen de uma vez. E vamos colocar no contrato tudo que vier do Fallen, irmão. Tudo que vier do Fallen, eu vou jogar pro contrato. Ó, de primeira já veio essa Hand Cannon que vale uns cento e poucos dólar. Safe, boa. Já temos 190 dólar no contrato, então. E agora mais quatro caixas do Fallen. Vamos que vamos. Tomara que venha uma faquinha aí, pelo menos, né? Podia vir essa luva. Porra, a Cool Mind aumentou o preço, hein? É, mas não veio, não. Deu aí duas USP, uma Glock e uma ALP. Show! Vamos lá, galera. Como quem não quer nada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove skins no contrato. Dá um total de 278 dólares. Mano, R$1.500. Eu não quero nem ver, irmão. Três, dois, um. E cliquei e fechei o olho, irmão. Adriano! Adriano, deu bom, Adriano? Não. Primeiro eu quero ver o chat. Quero ver o chat antes de ver a skin. O chat, F. É, foi F. O chat tava falando F, 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 F. Não, calma. Quantos walls a gente colocou lá mesmo, clã? Duzentos e pouco, não é? Eu vou transformar essa ursos. Mano, eu jogo pra essa Bowie Doppler. E eu tenho fé que ela vai vir em phase 2. Vamos. Foi. Nossa, véi. É, perdemos. Perdemos os bonus points tudo. Mano, eu vou abrir 10 caixas da Bravo primeiro Pra começar como? Mano, eu vou abrir mais 10 Abre a caixa do Lula Molusco Só pra nós ver uma coisinha Tá Me fudir de novo Me fudir de novo 10 vezes o Lulo Lulo 10 vezes a Lula O Lula É, 10 caixas do Lula, foda-se É, mano Só F Até que não foi tão F agora não A Masterpiece foi boa Mais 10, ai, foda-se Tá lá, abre a caixa BUM Confia, confia careca Vou confiar então Ó, veio uma M4 Osimov pelo menos 172, né? Não tá dando bom, galera Deixa eu ver essa foto dessa caixa BUM aí que o cara tá falando BUM BUM 10, foi Eita, cuzão 50 A gente gastou 30 Gostei da caixa BUM BUM Eita, veio uma Op Manowar 38 Tá, 2 Dall de Profit Aí, já cobrou Cobrou de novo Só mais uma chance Cobrou de novo Parei Cobrou 3 vezes seguidas Testa a caixa Saulo Ah, já testei várias vezes Mas vamos, né? Ih, caiu F F site Mano, o site caiu pra me dar o Profit, entendeu? O site caiu pra vir o Profit pra mim Será que compensa? Essa azul 120 Faquinha! Agora compensou pra caralho Ih, a Grafite! Tá porra! 300 Dall, irmão Safe Safe Mano, veio faca, veio grafite Veio a porra toda na minha caixa agora A porteira abriu, galera Agora é Profit atrás de Profit Confia Ih, ZK Nossa, ZK Horrores Parei, parei Mano, eu vou fazer o que o meu coração tá mandando Duas caixas de faca Duas caixas de faca E vamos ver qual que é da FIT, né? Mano, se para nisso daqui, irmão Tá, 200 Salvou, papito! Nossa, na última caixa que dava pra abrir, irmão A última caixa salvou Olha o meu saldo Meu saldo não dava pra valer mais nada Tipo, dá pra abrir outras... De faca não dava pra abrir mais nenhuma caixa de faca Veio uma Karambit Doppler Vamos pegar ela, Clã? Vamos tentar pegar ela Vamos pegar essa Karambit Doppler Tô pegando Ih, a Karambit Doppler em si Não tá dando pra pegar Porém, eles tão deixando eu pegar Ou uma Talon Doppler Ou uma Bayoneta Gama Doppler M9 Lore M9 Autotronica Butterfly Damascus Talon Crimson Lab Butterfly Gizy Hard Noma de Fade E a Luva Vocês querem que eu pegue a Butterfly? Mãe, eu vou na Butterfly Eu vou na Butterfly Vamos torcer pra ela vir em Blue Diamond Bora E aí a gente vem aqui, ó Na All in Alp Abre 10 vezes All in Alp Só pra fazer mais uma graninha, né? Que vai vir 200 dólares fácil pra nós O esquema é abrir no modo rápido, Saulão Então não vai Eita Ô, caralho Ô, caralho Eita God God God, caralho God 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 Manos Olha quanto vale essa faca 800 dólares Pouco usada Por favor Vem com muito azul Ela vale 1 real 4.500 reais Não é feia, não Se falar que é feia, mentiu, hein? Tá bonita Porém Eu já tenho uma faca Dessa mesma categoria Só que eu diria que A que eu tenho é melhor Ó, ó Ó a diferença A quantidade de azul Então não faz sentido Eu pegar ela Vamos devolver ela pro site Tentar pegar alguma coisa mais top, clã Esse vídeo vai terminar com a gente devolvendo essa faca pro site Devolvendo essa faca pro site E vamos tentar pegar outra faca Se der bom, pode Se der ruim, a gente fica com a butterfly aqui de saldo e tenta pegar alguma outra Só que a faca que eu quero, clã É essa daqui, ó E eu só aceito ela se ela vier phase 2 Bora 3 2 1 F Muito rápido Então tá galera Tá, 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 tá Ah, que merda Tá galera A gente conseguiu com 200 dólares Ganhar uma skin de 600 E pegamos aquela, ó Só que a gente não achou muito legal Ela devolvendo pro site pra tentar pegar uma melhor Então 200 virou 600 Só que sobrou um pouquinho Sobrou uns 80 Que a gente conseguiu transferir em 250 Só que esses 250 A gente jogou pra uma faca Que deu errado Então a gente tava no profit Fui ganancioso Perdi os 250 Temos ainda 580 Esses 580 Eu vou tentar arriscar em alguma faca top E vocês vão ver isso no próximo vídeo Então fiquem ligados aqui no canal Se você gostou deixa aqui like Se inscreve no canal Eu vindo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, beijos E aí E aí Eu vindo E aí E aí